Valeu, toda a galera aqui marcando presença, pessoal de casa aqui, show de bola, meu amigo Hildo, meu amigo Roberto também tá marcando presença juntamente com a sua família, show de bola, Roberto tá marcando presença também, eu tava nem vendo o rapaz, caba bom, família boa, caba bom de verdade, valeu meu amigo Ivan, daqui a pouquinho vai alusão pra galera, chega aí, viu, deixa comigo, se for. Meu orgulho caiu quando subiu algo, aí deu ruim pra mim, e pra piorar, tá tocando modão de arrastar, o chifre no asfalto, tô tentando esconder, Mas meu coração não entende, de novo fechando esse bar, afogando a saudade. Vou beijando esse copo, abaixando as garrafas, solidão é companheira nesse risco a faca, e quando cê não volta eu tô larga nas traças, maldito sentimento que nunca se acaba. Vou beijando esse copo, abaixando as garrafas, solidão é companheira nesse risco a faca, e quando cê não volta eu tô larga nas traças, maldito sentimento que nunca se acaba. Tô tentando apagar pouco com gasolina. Meu orgulho caiu quando subiu algo, aí deu ruim pra mim, e pra piorar, tá tocando modão de arrastar, O chifre no asfalto, tô tentando esconder, mas meu coração não entende, de novo fechando esse bar, afogando a saudade. Solidão é companheira nesse risco a faca, e quando cê não volta eu tô larga nas traças, maldito sentimento que nunca se acaba. Tô tentando apagar pouco com gasolina. Bora no maçãs Pensando bem, você se merece Mas a sua história não vai agora Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga E agora eu vou ligar pra ela Dá a notícia que ela tanto espera Ela tá livre com Pra poder ficar contigo Baby, alô E tudo bem contigo Só lhe dei a perguntar Se foi divertido Pela boca, pois estava aqui Quando ele se falou da luz e ri Que eu dei pra ti Tanto que te dei E te confiei Onde que eu errei Isso é ingrata Alô, pessoal, amigo Lucas É o Lucas só, Zé? É o cara Alô, Lucas Alô, Zé Carlos Tá bacana pra Zé, Zé Carlos Pensando bem, você se merece Mas a sua história não vai acabar bem Tudo que se faz aqui se paga Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga E agora eu vou ligar pra ela E agora eu vou ligar pra ela E agora eu vou ligar pra ela Que eu dei pra ti Tanto que te dei E te confiei Onde que eu errei Isso é engraçado 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 O apelido carinhoso É mais difícil Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê E era assim que ela me chamava O apelido carinhoso Isso é engraçado 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 Mas ainda não passou Eu sei que você poderia escolher um homem menos complicado E não tivesse no presente uma pessoa do passado E aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chamem de meu negro Ainda não me chamem de bebê E era assim que ela me chamava Um apelido carinhoso é mais difícil Ainda não me chamem de meu negro Ainda não me chamem de bebê E era assim que ela me chamava Um apelido carinhoso é mais difícil E dia 21 estarão usando a pedra da serra, da ferra, é isso, vou, essa vai pra quem tá apaixonado, sigo! E toda vez se você me disser, oi, vou responder, como tem dúvida, Eu disse, sou seu amigo e não sei nada, prefiro ser, como é que eu vou guardar esse amor que tenho aqui? Me fala, e como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa? Fica tão perto assim da sua, porque não poder... Se um dia você me chamar, abaixo de uma árvore, e falar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, e justamente nesse dia, eu não quero que aconteça, então só amizade esqueça E toda vez que você me disser, oi, vou responder, só oi, e como eu fico gritando E toda vez que você me disser, oi, vou responder, e como eu fico gritando, te amo, te amo E se um dia você me chamar, pra conversar embaixo de uma árvore, e falar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, e justamente nesse dia, eu não quero que aconteça, então só amizade esqueça E toda vez que você me disser, oi, vou responder, só oi, e como eu fico gritando, te amo E toda vez que você me disser, oi, vou responder, só oi, e como eu fico gritando E toda vez que você me disser, oi, vou responder, só oi, e como eu fico gritando E toda vez que você me disser, oi, vou responder, só oi, e como eu fico gritando, te amo, te amo Valeu, Léo Você, meu irmão É a 10 na valiosa, viu Valeu, cara Uxa, nação de bola Aqui um pouquinho tem lá, é de play, bós da fã Entrei na rua dela, com meu carro arremessado, o som no porta-mala, com o narciso dos teclados E percebi quando ela olhou pra mim, tá na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, nós, o sonho caiu na farra, garrafas e vinho ficou marra Foi no banheiro e do nada ela sumiu, pra procurar com outro cara ela fugiu Tá roxê, tá vado, tô nem vendo, pode crer, você merece o prêmio Tá roxê, tá vado, tô nem vendo, pode crer, você merece o prêmio De mulher mais bandida do mundo, um coração que é vagabundo De mulher mais bandida do mundo, um coração que é vagabundo Eu entrei na rua dela, com meu carro arremessado, o tom da mala, com o narciso dos teclados Eu percebi quando ela olhou pra mim, tá na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, nós, o sonho caiu na farra, desgarrafas e vinho ficou marra Quando fui procurar com outro cara ela fugiu Tá roxê, tá vado, tô nem vendo, pode crer, você merece o prêmio Tá roxê, tá vado, tô nem vendo, pode crer, você merece o prêmio De mulher mais bandida do mundo, um coração que é vagabundo De mulher mais bandida do mundo, um coração que é vagabundo De mulher mais bandida do mundo, um coração que é vagabundo De mulher mais bandida do mundo, um coração que é vagabundo De mulher mais bandida do mundo, um coração que é vagabundo Ela me fez comprar um carro, logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez vender meu carro pra morar no condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a rotina não combina com as pacientes Mas que menina indecente Aí que não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno com seu amor Desse anicebião Vou ouvir modão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra um zazel Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Desse anicebião Vou ouvir modão Não deixo não Pagar o meu chapéu Pra um zazel Meu Deus do céu Não deixo não Não tem amor que fale Isso não Ela me fez comprar um carro, logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez vender meu carro pra morar no condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a rotina não combina com as pacientes Mas que menina indecente Aí que não aguentei Aí que não aguentei Falei o que o coração sente Vá pro inferno com seu amor Deixar esse anicebião Vou ouvir modão Meu violão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu pra um zazel Meu Deus do céu Não deixo não Desse anicebião Deixar esse anicebião Deixar esse anicebião Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu pra um zazel Meu Deus do céu Não deixo não Não tem amor que fale Isso não Vai descendo Vai descendo Vai descendo Vai descendo Vai descendo É ao vinte e quatro Vai Vamos embora de mais sucesso Que tá ficando legal Forro tá bom Daqui a pouquinho os playboy da farra Marcando o presente Silêncio Se quiser encostar pra cá pode chegar É só nós aqui E é o cima Vamos embora Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me dissubando a ousadia Essa menina é um desenho do céu E Deus se tornou em jogo fora do céu Me dissubre vir aqui desse jeito Me perdoe Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga E vou levar pra trás E na hora da novela Que a senhora Já faz seis dias E não durmo direito Sua filha me deixou de se dizer E o que ela mais fala É que a senhora é brava Só que hoje eu não vou ler Dona Maria Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me dissubando a ousadia Essa menina é um desenho do céu E Deus se tornou em jogo fora do céu Me desculpe vir aqui desse jeito Me perdoe Chega a mastiga Chega a mastiga Diz banheira Que traje de maluqueiro E na hora da novela Vai Já faz seis dias E não durmo direito Sua filha me deixou de se dizer Fala que a senhora é brava Só que hoje eu não vou levar o não Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me dissubar na ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a uns a dia Essa vida é um desenho do céu E eu sei que hoje eu falo O acesso Sim, justa, claro Alta O aluno pra mim, chegou o doutor, sim O aluno pra mim, chegou o doutor, sim O aluno pra mim, chegou o doutor, sim Sou conhecido como filho e papazinho Foi o meu pai que me fez assim Fiz bantelado e raparinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Foi o meu pai que me fez assim Fiz bantelado e raparinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Aonde eu chego tem a série, noite e dia No meio da portaria, doutor, sim Eu sou Tô afamado, só pra sofrer do meu lado, doutor, sim O aluno pra mim, chegou o doutor, sim O aluno pra mim, chegou o doutor, sim O aluno pra mim, chegou o doutor, sim Sou conhecido como filho e papazinho O aluno pra mim, chegou o doutor, sim O aluno pra mim, chegou o doutor, sim O aluno pra mim, chegou o doutor, sim Sou conhecido como filho do doutor, sim Foi o meu pai que me fez assim Fiz bantelado e raparinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Foi o meu pai que me fez assim Fiz bantelado e raparinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Aonde eu chego tem a série, noite e dia No meio, tudo, 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 quer dizer Todo e eu estou louco Tô afamado, só pra sofrer do meu lado, doutor, sim Tá famada onde eu chego O aluno pra mim, chegou o doutor, sim O aluno pra mim, chegou o doutor, sim O aluno pra mim, chegou o doutor, sim Sou conhecido como filho e papazinho O aluno pra mim, chegou o doutor, sim Falou pra mim, chegou o doutor 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 sim Deixa a rave, ó, rebolar na frente do paredão Eita, Bruna, vamos embora, meu filho E essa menina com pena, ela se ia descendo, ela é complicada Você pensar que ela é calma, mas só que tem alma que fica voada E agora não me fala que vai pra casa das amigas Tente pra mãe e pro pai, bote uma roupa bobaço, parece uma linha fininha e sai Hoje a gata vai perder a linha, vai, hoje vai chamar o probleminha, vai Hoje vai curtir com as amiguinhas, hoje o negócio fica bom Hoje a gata vai perder a linha, vai, hoje vai curtir com as amiguinhas Deixa a rave, deixa a rave, ó, rebolar na frente do paredão Deixa a rave, deixa a rave, ó, deixa a rave, ó, rebolar na frente do paredão Envolvimento diferente que eu ensino a vocês, a vocês E vou sentar e vou ficar e vou descendo de uma vez E esse dia chiclete da sua mente vai ficar Sento, 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 sento devagar Me sento, digo devagar Sento, 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 sento Tu não precisa exagerar muito menos Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar Tu vai sentar devagar, tu vai sentar, tu vai sentar O nosso bom dia se deixa ver que A descer e a subir, a que cai e rebolar A descer e a subir, a que cai e rebolar A descer e a subir, a que cai e rebolar A descer e a subir, a que cai e rebolar A descer e a subir, a que cai e rebolar Bora, Bruno! Envolvimento diferente que eu ensino a vocês, a vocês E vou sentar e vou quicar e vou descendo de uma vez E esse hit, esse class e na tua mente vai ficar Sente, 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 sente Dizendo, sente, 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 sente E quito devagar Tu não precisa exagerar, muito menos Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar O nosso bom dia se inicio vem que eu vou descendo A descer e a subir, a que cai e rebolar A descer e a subir, a que cai e rebolar A descer e a subir, a que cai e rebolar A descer e a subir, a que cai e rebolar A descer e a subir, a que cai e rebolar Bora, Cagalê! Tchau! Se bora de uma sessão Se Cacises a distância nos recebe E coloca intensivos o amor Mas isso não é motivo pra separação Na verdade é convocível pra relação Toda noite eu fico olhando sua foto No papel de parede no meu celular Sei não, mas acho que vi E a gente há de ser feliz E quando isso acontecer Você vai me aceitar Pra sempre Mulher abistante vai ser Tão difícil de ser Como a água do mar E sei que às vezes a distância nos persegue E coloca intensivos o amor Mas isso não é motivo pra separação E na verdade é convocível pra relação E toda noite eu fico olhando sua foto No papel de parede no meu celular Sei não, mas acho que vi Um dia a gente há de ser feliz E quando isso acontecer Vou desatizar Você vai me aceitar pra sempre O que era distante vai ser Tão difícil de ser Tão difícil de ser Ah, como a água do mar Ah, como a água do mar E não há de ser Mais, mas acho que não há Ah, como a água do mar Show de mim Relaxa, você tá na minha Eu também te quero E larga de viseira O nosso caso é sério E se entrega logo Meu coração Já não aguento Tentando ilusão Você tá na minha Eu também te quero Larga de viseira O nosso caso é sério Eu vou trair Porque a noite tá fria Se tá sozinha Precisa de mim Pra te abraçar Pra te beijar Não faz de que um Que sei que tá fria Eu tô chapa Igual é tu Quem me falou foi o teu olhar Quando o canário apagou a luz Eu te agarrei O menor preço da cidade Em toda a região Tá bom, Carlinhos? Relaxa, você tá na minha Eu também te quero E larga de viseira O nosso caso é sério E se entrega logo O seu coração Já não aguento Tentando ilusão Você tá na minha Eu também te quero Larga de viseira O nosso caso é sério Eu trouxe a parte igual Desconcentra o truco Pra te abraçar Foi? Não sabe quem vou Que sei que tá fria Eu tô chapa Igual é a tu Quem me falou Foi o teu olhar Eu te agarrei Novinha, pode pago Eu te deixei Novinha, pode pago Te dizer Novinha E novinha E novinha Eu te agarrei Novinha, pode pago Eu te deixei Novinha, pode pago Eu te agarrei Novinha, pode pago Eu te deixei Novinha, pode pago Eu te agarrei Novinha, pode pago Eu te beijei, novinha, pode ir pra E novinha, e novinha Eu já fui moço e gostei da mocidade Eu morroi, cantori, vaquejada E toda moça ficava apaixonada Ainda hoje tenho vida de ator E mais um dia uma mulher pintou E no meu olho foi correndo, fui dizer Que linda moça quero beijar você E ela disse, e aí, e aí Coração velho, que ama mulher nova Bate, 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 bate E sem querer Coração velho, que ama mulher nova Bate forte, só que sem querer Olha aqui, coração velho, que ama mulher nova Bate, 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 só que sem querer Coração velho, que ama mulher nova Bate forte, só que sem querer Eu hoje vivo se amegando no forró Na procura de quem queira ser só meu Um pouquinho que empurou pra moça o meu E pra comigo finalmente ser feliz Eu não esqueço de um amor que tanto quis Nunca mais pra ninguém me oferecer Felizmente minha vida eu vou viver E sem correr eu vou tirar meu pé da boca Coração velho, que ama mulher nova Bate, 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 so que sem querer Coração velho, bate forte, só que sem querer Olha aqui, coração velho, que ama mulher nova Bate, 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 so que sem querer Coração velho, que ama mulher nova Bate forte, só que sem querer Tô bebendo, tô pagando, quero uma bebida agora Me faça caridade, garçom, não tem nem mora Trago uma bebida quente, uma cerveja gelada Meu cavalo já chegou, eu vou correr na vaquinha Tô bebendo, tô pagando, quero uma bebida agora Me faça caridade, garçom, não tem nem mora Trago uma bebida quente, uma cerveja gelada Meu cavalo já chegou, eu vou correr na vaquinha Quero uma mulher bonita que saiba dançar forró E quer pra não desatracar, e quer pra ilumir Ô, garçom, venha de peça, tô morrendo de vontade Essa cachaça, amigo Ei, garçom Eu tô morrendo de vontade Ei, Leandro, me faça caridade Ei, garçom Tô morrendo de vontade Ei, Luquinha Me faça caridade Lucas Cosérgio, marcando presença Esse cara não é decão, ele vale 11 Tô bebendo, tô pagando, quero uma bebida agora Me faça caridade, garçom, não tem nem mora Trago uma bebida quente, uma cerveja gelada Meu cavalo já chegou, eu vou correr na vaquinha Tô bebendo, tô pagando, quero uma bebida agora Me faça caridade, garçom, não tem nem mora Trago uma bebida quente, uma cerveja gelada Meu cavalo já chegou, eu vou correr na vaquinha Tô uma mulher bonita que saiba dançar forró E quer pra não desatracar, quer pra ilumir Ô, garçom, venha de peça, tô morrendo de vontade De me entregar logo a cachaça, me faça caridade Ei, Silene Tô morrendo de vontade Ei, Alcimá Essa caridade Ei, garçom Tô morrendo de vontade Ei, garçom Vai ficar bom agora Valeu, Lucas Obrigado, meu filho Valeu, irmão Um abração Vai com Deus Tudo de bom Esse, Marcos Valeu, eu chego pra Capucar Chego E você tem uma gigante legal Vai Quando eu vi lá pensei que ela é roqueira No domingo tava santo que era pagodeira Quando eu vi, eu vi no rap e vi que era ponteira E que é verdadeira É lindo, se garante no que faz Ela é maravilhosa, ela é demais É lindo, se garante no que faz Ela é maravilhosa, ela é demais Quando eu vi, eu vi, eu vi, eu vi que era doiteira Quando eu vi, eu vi, eu vi, eu vi que era ponteira Coisa de louco não é brincadeira É mulher pra toda hora não marcar Quando eu tenho eu, meus braços, eu viajo a noite inteira A bicha é gostosa demais É lindo, se garante no que faz Ela é maravilhosa, ela é demais É lindo, se garante no que faz Ela é maravilhosa, ela é demais É lindo, se garante no que faz Ela é maravilhosa, ela é demais É lindo, se garante no que faz É lindo, se garante no que faz Ela é maravilhosa, ela é demais É lindo, se garante no que faz Eita nóis, forró bom danário viu, é só aqui em Riacho Fundo 2 o forró da Peppa pela segunda vez, obrigado Néo, Você morava no meu coração, o tempo todo a chave estava em suas mãos, Pra entrar e sair quando quiser, e fazer o que der e vier, Você foi destrejado do meu coração, a morar no peco não desce a missão, Você foi na minha vida a pior inquilina, Você foi na minha vida a pior inquilina, Você morava no meu coração, o tempo todo a chave estava em suas mãos, Pra entrar e sair quando quiser, e fazer o que der e vier, Você foi destrejado do meu coração, a morar no peco não desce a missão, Você foi na minha vida a pior inquilina, Você foi na minha vida a pior inquilina, Valeu, Roberto, obrigado pela presença, Luciano Pede 1, só falta o Ilê, o cara não sai de casa não, meu irmão, Vem morar! Não ouviu para de uma reflexença Você foi despejada do meu coração É uma puta, é uma puta, é uma puta Agora não perdoa dessa missão Você foi na minha vida A pior inimiga Você foi despejada da minha vida A pior inimiga Dia 21, saranhos lá no pé da serra Pé da ferra, fazendo aquele festaço Eita, Fumica Cuidado, eu não vi A polícia tá aí A polícia que eu falo é a mulher E ela desce, ela sobe Agatado, validão Desce, sobe E voltando a pressão Desce, ela sobe Agatado, validão E quem comanda é ela Jogando o bumbum no chão Ela é bondiga Ela é bondiga Ela é descarada Fazer o que se ganhou O meu coração Todo dia é festa Só vive de fala Ficar com ela Tem que aguentar pressão Ela é bondiga Ela é descarada Fazer o que se ganhou O meu coração Todo dia é festa Viver de fala Ficar com ela Tem que aguentar Ela desce Ela sobe Agatado, validão Desce, sobe Voltando a pressão Desce, sobe Agatado, validão E quem comanda é ela Jogando o bumbum no chão Ela desce Ela sobe Agatado, validão Desce, sobe Voltando a pressão E ela desce Ela sobe Agatado, validão E quem comanda é ela Jogando o bumbum no chão Ela desce Ela sobe Agatado, validão Desce, sobe Voltando a pressão Ela desce Ela sobe Já tá do palidão E quem comanda é ela Ela é bandida Ela é descarada Fazer o que se ganhou O meu coração Ficar com ela Tem que aguentar a pressão Ela é bandida Bora, meu amigo Rio Valeu, Roberto Tô marcando a presença Acaba bom E quem comanda é ela E quem comanda é ela Jogando o bumbum no chão E ela desce Ela sobe Já tá do palidão E quem comanda é ela Jogando o bumbum no chão Já tá do palidão Que comanda é ela Jogando o bumbum no chão C поção Jogando o bumbum no chão Já tá do pal dão Já tá do palidão E quem comanda é ela E lembra daquele garoto E que sentou do seu lado Ofereceu o sanduíche E lembra daquele rapaz E que você lhe dava bola E escrevia eu te amo Nas paredes da escola Aquele cara que te derruba na chuva Quando a tempestade te pegou na rua Aquelas flores se lançavam no portão Oh bandido Anônimo Romântico Anônimo E lembra daquele garoto Que sentou do seu lado E ofereceu no requeiro O sanduíche amassado E lembra daquele rapaz Que você lhe dava bola E escrevia eu te amo Nas paredes da escola Aquele cara que te derruba na chuva Quando a tempestade te pegou na rua Aquelas flores que deixavam no portão Sempre vinha assinar Romântico Romântico Anônimo Foi ela que eu dei muitos amores E quanto tempo esperei a frase ser Pra te mostrar que eu era Romântico Romântico Adônimo Romântico Adônimo Romântico Adônimo Carro branco, que está por trás de uma F4000 que está parada aqui. O gente beleza, dá só uma rézinha para o carro sair, beleza? Carro branco aí, por trás da F4000, dá só uma façadinha para o cara sair. Valeu, obrigado. Vai fazer mais uns dois sucessos, daqui a pouquinho os playboy da F4000 estão marcando presença. Chega para cá meu amigo Laer, está encostando. Você de lá e eu de cá, o anão do mês do céu. E distância é cruel. Ah, se o tempo passar, tento me desfensar, olhar do celular. É para tomar cachaça. Metade do meu coração só quer te ver de novo, a outra só pensa em você. Não tem nenhum espaço pra eu amar alguém de novo, em mim só existe em você. E nessas horas, meu sorriso é passageiro, e é aí que eu percebo, a falta que me faz você. E nessas horas, eu me ligo pra dinheiro, e pra eu me sentir inteiro, eu só preciso de você. Você de lá e eu de cá, olha do mesmo céu. Que distância é cruel. Que distância é cruel. Que distância é cruel. Ah, se esse tempo passar, tento me descansar, olhando o celular. Não tem nenhum espaço pra eu amar alguém de novo, em mim só existe em você. E nessas horas, meu sorriso é passageiro, e é aí que eu percebo, a falta que me faz você. E nessas horas, eu me ligo pra dinheiro, pra eu me sentir inteiro, eu só preciso de você. De você. E nessas horas, meu sorriso é passageiro, e é aí que eu percebo, a falta que me faz você. E nessas horas, eu me ligo pra dinheiro, pra eu me sentir inteiro, eu só preciso de você. 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 Legenda Adriana Zanotto